Se você entrou nesse vídeo, é porque você gosta de The Walking Dead, não é mesmo? Você sabe o motivo que o Rick não matou o Nigam? Você ficou curioso com o assunto? Fica até o final do vídeo. Roda a vida. Saudações, nerds! Beleza? Meu nome é Patrick Magalhães. Eu sou o Paulo. E hoje a gente vai falar o motivo que o Rick não matou o Nigam. É depois de tantos, tantos sacrifícios junto com Alexandria, Hilltop, Reino e Ocean Sight. Eles finalmente se livraram da opressão dos salvadores. Que veio se perturbando desde a sexta temporada, cara. Depois de subjugar o Nigam, a escolha de Rick de poupar sua vida acabou discordando um pouco da opinião de seu grupo. Principalmente o da Maggie. Pra quem não sabe, o Nigam matou o Glam. Que no caso é o marido da Maggie. Em entrevista ao site Comic Book, o ator Andrew Lincoln disse o seguinte. Acho que estamos contando uma história de comedimento. Ao invés de vingança. Estamos contando uma história sobre amor entre pai e filho. E não sobre dois velhos. E é isso. Isso dispensa explicações. Está no episódio. Lincoln menciona acontecimentos da oitava temporada que planejaram o terreno para Waze este momento. Há muitas coisas que levaram a isso, é claro. Dary tentando convencê-lo a fazer um túmulo. Michonne o encorajando a ler a carta. E então depois do massacre com Morgan no décimo quarto episódio. Quando ele pergunta. Por que você me salvou? Seu filho estava lá. E ele responde. Porque meu filho estava lá. De acordo com Lincoln, o Rick se ele matasse o Neil. Ele estaria trilhando um caminho sem volta. Acho que o Rick percebe que em meio a escuridão, trauma e luto. Matar não fará a dor ir embora. Vingança não vai resolver. Depois da morte do Carl e a determinação de Rick para construir uma nova sociedade. A história, enfim, parece estar encaminhando para uma nova fase. Acho que quando descobrimos sobre a morte do Carl, certamente pareceu o fim de uma jornada bem maior. E começou com o Rick acordando no hospital. Procurar por sua esposa e por seu filho, foi o motor que manteve este homem vivo durante oito temporadas. Perder esse motor que o impulsionava, pareceu ao menos para mim que não estávamos simplesmente chegando ao fim de um capítulo. E sim ao fim do livro. De fato, o ex-showrunner da série, Scott Gimble, falou que a conclusão da oitava temporada traria um novo recomeço para The Walking Dead. E aí, você é a favor da escolha do Rick de ter poupado a vida do Niga? Ou você acha que ele deveria ter matado o Niga? Qual você acha? Se você acha que ele matou, digita 1 aqui no comentário. Se você acha que ele não deveria, digita 1 aqui no comentário. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Recomendamos assistir os nossos vídeos anteriores. Vai, Daryl!